A CIDADE NO BRASIL 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 A ÁGUA BEM FAZEJA DO FOGO DAS PAIXÕES CONSTANTE NOS PROTEJA A CIDADE NO BRASIL 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 PONDO AS FLECHAS SOBRE AS CORDAS A CIDADE NO BRASIL 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 COMO PARTE DE SEU CARICIO PORQUE JUSTO É NOSSO DEUS O SENHOR AMA A JUSTIÇA QUEM TEM RETO CORAÇÃO HÁ DE VER A SUA FACE GLORE AO PAI, AO FILHO E AO ESPÍRITO SANTO COMO ERA NO PRINCÍPIO AGORA E SEMPRE AMA OS OLHOS DO SENHOR SE VOLTAM PARA O POBRE LUMPARIDIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FELIZ Esses, os de puro coração, porque eles haverão de ver a Deus. Senhor, quem morará em vossa casa, e em vosso monte santo habitará, é aquele que caminha sem pecado, e pratica a justiça fielmente, e pensa a verdade no seu íntimo, e não solta em calúnia a sua língua, e em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, e não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra aos que respeitam o Senhor, ressustenta o que jurou mesmo com dano, não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente, jamais vacilará quem vive assim. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Felizes os de puro coração, porque eles haverão de ver a Deus. No Seu Filho, o Pai nos escolheu, para sermos Seus filhos adotivos. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que no alto céu nos abençoe em Jesus Cristo, com benção espiritual de toda sorte. Bendito seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, com benção espiritual de toda sorte. Bendito seja Deus, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a Sua face, sem mácula e santos pelo amor. Bendito seja Deus, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. O livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, para sermos nele os Seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, em seu Filho bem amado nos dou. Bendito seja Deus, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. É nele que nós temos redenção, dos pecados em missão pelo Seu sangue, Sua graça, transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. Bendito seja Deus, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. E assim Ele, nos deu a conhecer, o mistério de seu plano e sua vontade. Repropuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar, o desígnio de em Cristo reunir, todas as coisas, as da terra e as do céu. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. No Seu Filho, o Pai nos escolheu, para sermos Seus filhos adotivos. Que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com discernimento da luz do Espírito, pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhes ser desagradáveis em tudo, deveis produzir frutos em toda a boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animado de muita força, pelo poder de Sua glória, de muita paciência e constância com alegria. Curai-me, Senhor, pois peguei contra vós Curai-me, Senhor, pois peguei contra vós Eu vos digo, meu Deus, tem de pena de mim Pois peguei contra vós Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Curai-me, Senhor, pois peguei contra vós A minha alma engrandece o Senhor Porque olhou para a minha humildade A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Demos graças a Deus, Pai, que lembrando a Sua aliança Não cessa de nos fazer o bem Cheios de confiança Elevemos a Ele nossa oração, dizendo Dá-nos, Senhor, vossos bens com fartura Salvai, Senhor, o vosso povo Abençoai a vossa herança Dá-nos, Senhor, vossos bens com fartura Congregai na unidade Os que têm o nome de cristãos Para que o mundo acredite em Cristo O Salvador que nos enviaste Dá-nos, Senhor, vossos bens com fartura Concedei a vossa graça a todos os nossos amigos e conhecidos Para que em toda parte deem o testemunho de Cristo Dá-nos, Senhor, vossos bens com fartura Manifestai o vosso amor aos agonizantes E dá-lhes a vossa salvação Dá-nos, Senhor, vossos bens com fartura Seja misericordioso Para que os nossos irmãos e irmãs falecidos E abri-lhes as portas do paraíso Dá-nos, Senhor, vossos bens com fartura Pater nostre, vies in cielis Santificetur Nomen Tum Adveniat Reinum Tum Fiat voluntas Tua Sicut in cielu e et in terra Pane nostrum cotidianum Da nobis vodie Et imite nobis debita nostra Sicut et nos dimitibus debitoribus nostris Et ne nos inducas in tentaciones Sed libera-nos amados Este nosso serviço de louvor Proclame, Senhor, vossa grandeza E como para nos salvar Olhastes com amor a humildade da Virgem Maria Assim elevai-nos à plenitude da redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém